A agroecologia é um movimento, uma ciência que atua com enfoque na agricultura, na produção de alimentos de uma forma ecológica, promovendo equilíbrio entre produção, uso e conservação da biodiversidade, da água, do solo e também na promoção do equilíbrio social. Propõe uma transformação na relação da sociedade com a natureza. As agroflorestas são sistemas de cultivos consorciados de plantas agrícolas e florestais. A escolha das espécies depende do objetivo do plantio e das características do solo e do clima do local. Numa mesma área, é possível obter produtos agrícolas, como tubérculos, verduras, legumes, frutas e temperos, e produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, como sementes, frutos, plantas ornamentais, medicinais, fungos e até o mel. É importante observar o comportamento, o tempo de vida e a função de cada planta que será utilizada no sistema. As plantas de ciclo de vidas mais curtos, mais resistentes e que precisam de mais sol são utilizadas no início, e aos poucos vão criando condições para a chegada das plantas de ciclos mais longos, que não precisam de muito sol ou que precisam de solos mais férteis e mais estruturados, algo semelhante ao que acontece numa clareira formada após a queda de uma árvore centenária no meio da floresta. O sistema que a gente está trabalhando agora, um doce, ele trabalha com essa alta diversidade de plantas e alta densidade também delas. Então, num pedacinho desse pequeno, a gente vai ter mandioca, pimenta do reino, miricídia, coco, grilo, feijão, banana, abacaxi, abóbora, junto com várias outras arbóreas, por exemplo, o urucum, que é muito importante para a gente, uma espécie que produz o colorau que a gente faz, mas ao mesmo tempo ele dá sombra, cuida das outras plantas enquanto cresce. A gente tem taperebá, temos alguns tipos de pé, enfim, uma série de fruteiras junto com tudo isso. É como se essa primeira turma que viesse aqui cuidasse das frutas que vão vir e das árvores que vão vir na sequência. Importante reconhecer que os povos originários do Brasil e as demais comunidades tradicionais sempre desenvolveram sistemas agroalimentares de base agroecológica. Como uma significativa porção territorial do litoral norte de São Paulo é composta por territórios tradicionais, indígenas, quilombolas e caissaras, o reconhecimento e apoio para a manutenção e ampliação dessas atividades tradicionais sustentáveis são fundamentais para garantir os benefícios ambientais e a segurança alimentar desta e das futuras gerações. Em 2018, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, reconhecendo a importância desse tema, para a gestão integrada e proteção das águas, criou a Câmara Técnica de Agroecologia e de Sistemas Agroflorestais, com o intuito de fortalecer e ampliar as iniciativas agroecológicas e os SAFs na região. Quer saber mais sobre a Câmara Técnica de Agroecologia e Sistemas Agroflorestais, CT Agro?